Música Uma semente que se origina da araucária e é encontrada entre os meses de março e agosto. É o pinhão, bastante consumido no inverno. Mas mesmo que a semente da araucária seja tradição em algumas regiões, a árvore se encontra em risco de extinção, por conta do desmatamento e corte ilegal da espécie. Para mudar essa realidade, a Embrapa Clima Temperado está desenvolvendo um projeto que incentiva a conservação da araucária e a produção do pinhão na região sul do Rio Grande do Sul. No Brasil, alguns alimentos são mais procurados de acordo com as estações do ano, como é o caso do pinhão, muito consumido no inverno. Essa semente é encontrada entre os meses de março e agosto e se origina da araucária. A espécie é conhecida como pinheiro do Paraná ou pinheiro brasileiro e é nativa da região sul do país. Mas mesmo sendo tradicional em algumas regiões e festas típicas brasileiras, como a festa junina, a árvore se encontra em risco de extinção por conta do desmatamento e do corte ilegal. Para mudar essa realidade, a Embrapa Clima Temperado está desenvolvendo um projeto que incentiva a conservação da araucária e a produção do pinhão na região sul do Rio Grande do Sul. A Embrapa Clima Temperado, dentro dos projetos Restaura Sul e Nexo Pampa, vem trabalhando com boas práticas do manejo do pinhão em florestas do extremo sul do Brasil. Nosso objetivo é demonstrar para os agricultores e agricultoras dessa região que esse importante recurso florestal pode se tornar uma fonte de renda viável dentro das propriedades, garantindo a conservação desse recurso, a produção de renda e a conservação da floresta como um todo nessa região. Além de ser típico da região, o pinhão apresenta benefícios nutricionais, como presença de fibras, proteínas e ferro, por exemplo. Por conta dessas características, a procura vem aumentando nos últimos anos. Cerca de 9 mil toneladas são consumidas por ano no país. De acordo com o IBGE de 2019, o maior estado produtor é o Paraná, com quase 3.300 toneladas. Em segundo está Santa Catarina, com mais de 3.100 toneladas. E em terceiro, o Rio Grande do Sul, com 819 toneladas. No Rio Grande do Sul, o município de São Francisco de Paula, localizado na região nordeste do estado, é o maior produtor, com uma estimativa de 120 toneladas para safra atual. Mas nas florestas aqui do extremo sul do Brasil, dados sobre a produção ainda são escassos. Através do projeto da Embrapa, a produção nessa região foi calculada pela primeira vez. Normalmente, os cálculos são realizados em regiões reconhecidas pela produção da semente, como os planaltos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Aqui no extremo sul do Brasil, nós encontramos a espécie, a arancara industicólia, espécie em populações agregadas, com densidade variável, geralmente baixa, variando aí entre 16 e 20 indivíduos por hectare, em fragmentos florestais imersos em uma matriz agrícola, principalmente com tabaco. Então, pela primeira vez, nós quantificamos essa produção e encontramos uma produção média estimada para o ano de 2021 de 51 quilos de pinhão produzidos para cada hectare com a presença da espécie aqui na região sul do Brasil. Os pesquisadores também mapearam as araucárias para coletar sementes e produzir mudas e para a criação de um banco para estudo dessa espécie na Estação Experimental Cascata, localizada em Pelotas. Essas avaliações ajudam a orientar o plantio de futuras árvores. O palacaio não existe um tempo certo para o plantio. É recomendado evitar períodos de seca, climas secos e solos pobres, esse tipo de coisa, porque ela precisa de um solo bem nutritivo para se desenvolver. Para a produção do pinhão, ela ocorre da seguinte maneira. A polinização ocorre no período de setembro a outubro, podendo variar com as condições climáticas. No geral, não há a implementação de novos indivíduos em propriedade. Normalmente, esses indivíduos já estão presentes dentro dos fragmentos da reserva legal e os agricultores passam, cada ano, passando lá para coletar os pinhões e vendê-los, né? Ou para consumo próprio. Mas caso um agricultor queira produzir pinhão, interague e investiu em mudas ou em sementes para poder produzir. As sementes para o plantio podem ser encontradas em supermercados, feiras e fruteiras no final do outono e durante todo o inverno. Mas pela falta de conhecimento sobre a origem das sementes, o recomendável é investir em mudas de qualidade. As mudas podem variar de R$ 5,00 para as não enxertadas a mais de R$ 20,00 para as com enxerto. Essas mudas podem ser encontradas em viveiros, como é o caso da Associação dos Fumicultores do Brasil. Aqui na região sul, a FUBRA tem estabelecimentos nos municípios de Canguçu, Camacuã e São Lourenço do Sul. Por ser uma espécie em extinção, a araucária tem seu corte proibido no Rio Grande do Sul. O cultivo pode ser feito em qualquer lugar adequado para o seu desenvolvimento. Mas lembre-se, o retorno produtivo é de longo prazo. Em mudas enxertadas, a primeira produção de pinhões acontece seis anos após o plantio. Já no plantio de sementes, os primeiros pinhões se desenvolvem entre 12 e 15 anos. A árvore pode chegar a 50 metros de altura e é importante para o desenvolvimento de outras espécies, por conta do sombreamento e do alimento que proporciona para a flora e fauna do ambiente. Ela é uma árvore emergente. O que quer dizer isso? Ela emerge. Hoje, se você olhar uma floresta num perfil, você vai ver que a araucária é aquela que está no topo. E ela tem um crescimento que vira uma espécie de taça. O que acontece? Embaixo dela, você tem espaço para outras espécies arbóreas se desenvolverem. Embaixo dessas outras espécies arbóreas, você tem ainda mais espaço para outras espécies, tipo a erva mate, por exemplo, se desenvolverem. Ou seja, você cria um perfil semelhante a uma floresta com árvores que você vai cultivar, que é o que a gente pode caracterizar como sistema agroflorestal. E nesse sistema agroflorestal, enquanto as árvores grandes, aquelas árvores que vão ser grandes ou emergentes, estão crescendo, você está cultivando outras coisas até isso se transformar numa floresta. Isso demora um bom tempo. Mas é uma forma de preservar a alcaria também e outras espécies. Este agricultor mora no interior de São Lourenço do Sul e comenta que desde a infância lembra da existência das arrocárias na propriedade. Hoje, além de consumir o pinhão, Reginaldo faz da semente uma fonte de renda. O agricultor realiza a coleta do pinhão no solo, a mais recomendada para a regeneração natural da espécie. Normalmente, 30% do pinhão é mantido na natureza nesse tipo de colheita, para servir de alimento para a fauna local. O pinhão é coletado no chão, principalmente a gente deixa ele cair primeiro para o chão para não coletá-lo muito verde, porque quanto mais maduro, melhor o mercado aceita ele. Nós vendemos em feiras, às vezes supermercados, tudo depende de onde é que tiver proposta, porque geralmente é só na feira, porque nós temos feira em São Lourenço e em Pelotas. Em qualquer uma das bancas vai achar o nosso pinhão. Bom, o pinhão, geralmente a gente consome ele cozido ou assado. A gente pega o pinhão, larga na chapa do fogão a lenha e espera ele assar. E cozido ele também é muito bom. Além de ser preparado de forma cozida ou assada, o pinhão pode ser utilizado em pratos, como risoto, e na confecção de pães, bolos e cookies, por exemplo. A semente também atua na prevenção de doenças e é utilizada na fabricação de produtos farmacêuticos. Para experimentar o pinhão na culinária, na descrição deste vídeo você encontra o passo a passo de uma receita de cookie de pinhão. Segundo Emater, com o início da safra, o preço do pinhão pode variar de acordo com a comercialização. O quilo da venda realizada por atravessadores pode partir de R$ 3,50. Já no mercado, o preço pode chegar a R$ 12 o quilo. Além de produzir o pinhão, a araucária auxilia no desenvolvimento de diferentes espécies da flora e contribui para com a alimentação da fauna. Enxergar ela não como uma adversária, porque muitas vezes é isso que acontece, e sim como uma planta útil, uma planta importante. Eu conheci um produtor em São Lourenço, no sul, na Colônia, que teve um ano que ele produziu ali numa área, acho que não tinha nem meio hectare, eu acho, nem isso. Talvez a metade de meio hectare. O produtor disse que tinha colhido 800 quilos de pinhão. E eu fui nessa área dele, o Ernesto foi também. Então, é só um exemplo de como pode ser feita essa convivência entre essas áreas, onde existe a araucária, com atividade agrícola, com atividade agropecuária, uma questão, uma relação mais harmônica, mais amigável, e não tratar a árvore como uma inimiga, um obstáculo. E veja a seguir em São Francisco de Paula, na região dos Campos de Cima da Serra, uma família guarda-memórias de um antigo armazém, onde hoje funciona uma agroindústria. E aí Legenda Adriana Zanotto